Parabéns a você que está aqui dentro da Basílica, rezando. Você que entendeu que hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida. É a ela as nossas palmas, é a ela a nossa cramação, é a ela o nosso vivo. Porque só temos segurança nas mãos de Deus e no colo de Maria. Parabéns a você que está aqui dentro e testemunha. Parabéns a você que está aqui dentro e está rezando. Porque hoje não é dia de pedir voto, hoje é dia de pedir benção. Hoje é dia de pedir benção. Palmas a Mãe Aparecida, é a ela, nosso louvor, nossa súplica, nossa prece. A Mãe Aparecida